Limpou bem a chegada do Mantua, rolou pro Lugiero, agora abriu o esporte, bateu pro gol! São apenas... Eu acho que é isso que é importante, a atitude mais do que o esquema tático, mais do... Eu escantei o Nenê, a bola foi fechada, toca de cabeçando! Chega também, dá uma olhada, o Bruno, quem cabeçando, então é o... Aldo Nenê, cruzamento pra área, Cássio não foi, a arbolera sobe, toca de... Então subiu e ganhou, e quem tava marcando era o Sid Clay. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!